Se na testa, Botox, pé de galinha, Botox no lábio e papapá e papapá, pra ficar lindinha, né? Então, Botox. Gente, Botox é a aplicação da toxina botulínica A, fechou? É a droga do Botox. Quem for, ah, tem alergia a Botox, doutor? Só se você for alergia a ovo, tá? Por quê? Porque o Botox, a toxina botulínica, são traços de albumina, que é a proteína da clara do ovo, tá bom? Então, se você não tiver alergia a ovo, e mesmo que se tiver, tem o Xiaomi, que é uma marca que é pra alérgicos, tá bom? Então, vamos lá. O Botox, gente, presta atenção na enganação do mercado, que eu tô aqui pra te ajudar. O frasco custa, pro profissional, em torno de 500 a 600 reais um frasco com 100 unidades de Botox. Não é grama, não é miligrama, é 100 unidades, tá? Em torno aí de 550 a 600 reais. Aí você vai aplicar o Botox ali no salão de beleza, que te cobrou 300. Que milagre é esse? Se eu comprei um Botox por 600 reais e tô te vendendo a 300, quer dizer que eu tenho um prejuízo de 300 reais assim? Essa conta não fecha, não é verdade? Ou estão fazendo multirão do Botox e diluindo a droga em soro, fisiológico, e você tá recebendo muito menos da droga, presta atenção a isso, você tá recebendo droga diluída em soro. Enganação, cuidado, tá? Ou então a clínica tá no prejuízo, como não existe prejuízo, né gente? Você tá sendo enganado, então cuidado. Então não existe milagre. Ou teu Botox tá sendo diluído em soro, ou milagre nisso, né gente? Acredito em Deus demais, pelo amor de Deus. Não existe milagre, existe enganação nisso aí. Então ou estão diluindo em soro, ou você tem que pagar mais que 600 reais. Faz um favor, é isso que eu tava falando. Conversa com teu médico, dermatologista, ou teu cirurgião dentista, especialista em harmonizações orofaciais, é o seguinte. Doutor, esse frasco aí que eu tô pagando, ele é só pra mim? Ah, agora eu quero ver. Agora eu quero ver o doutor ficar branco. Descobriram. Descobriram não, é porque eu tô do teu lado. Não quero que você seja enganado, tá bom? Mostra pro doutor o meu canal. Mostra, mostra essa live, mostra o vídeo. Sobre Botox quanto custa, que eu mando a lata mesmo. Manda a lata. Essa galera que engana os outros, tem que ser, ó, riscada do mercado. Que eu conheço muita gente que só pensa no dinheirinho à base da enganação. Então tem que custar, você tem que pagar acima de 600 reais, gente. Vamos lá, 600 reais a droga, bote uns 400 reais aí da aplicação, do profissional, ou mais, porque 400 reais eu acho pouco, tá? Eu boto pelo menos o dobro. Vamos botar 600, mais 600, 1.200, mais os custos que ele tem ali do consultório, honorário e tal, bora botar 1.500 reais, pra você usar o Botox de 100 unidades, que dá pra testa, dá pra pé de galinha e acabou. Dá pra duas áreas bem feitas, entendeu? Talvez sobre alguma coisa, tá bom?